Olá pessoal, sou o Giovan da Terra do Mel, canal Águia de Espirma Caetinha. Pessoal, outro dia eu falasse sobre o tipo de madeira, foram muitas madeiras abordadas e eu uso vários tipos de madeira, inclusive madeiras, mas o pessoal poderia dizer que não serve para fazer caixa de abelho. Eu acho que todas as madeiras, pior que tem, é o pinos, é um conjunto de madeira, mesmo assim que é certo, é o caixa de pinos, tá? E a pessoa tem maior quantidade e às vezes em locais são muito difíceis, mas antes de começar o nosso vídeo, eu peço para você assinar o canal, compartilhar esse vídeo, tocar o sino para receber outros vídeos e deixar o seu like. Bom, então, faz nove anos que hoje, quer dizer, em agosto que eu comecei a criar a vida, fui visitado, fui lá na área do Salir, uma área dentro do vazio da Bahia de Campo Formoso, onde tem um rio chamado Rio Salir, e fui num lugar chamado Goiabeira 2, porque eu estava fazendo trabalho com os alunos na escola, fazendo orientação, com a gincana, e eu perguntei a dois motoristas, né, que eu trouxe agora, o seu Paulo e o seu Francisco, perguntei se tinha abelhas, ali abelhas nativas, ele é manso. E ele disse, não, aqui só tem que estar ali a Narapuá, mas ele não mandasse nativo. E a gente não encontrou abelha nem para fazer um chá, bom, esquece de falar. Mas aí, eu fui numa derrubada de seis hectares, que estava derrubando para plantar cebola em Goiá, e eu encontrei umas abelhas. E aí eu fiz uma caixa, derrubando aqui, muito primitiva, e passei a criar essa abelha. Bom, outra coisa que eu, a caixa era toda desajustada e tudo, mas eu fui organizando, foi a questão da, no início. E, no início, eu olhava algumas caixas, muitos criadores e tudo, jogava alguns vídeos na internet, olhava, olhava alguns eventos, eventos, em eventos eu via muitas coisas e tudo, eu via, e, assim, eu sempre fui muito observado. Bom, o fato é que, eu pensei numa caixa, eu fui medindo, as abelhas, eu já sabia que eu já terei muitas abelhas no prão, passado, em uma da saia, eu matei muitas pessoas, muita não, não tinha muito, tudo desmatado já, o que acontecia mais era mundurito nos topos, essa é a verdade. Uma da saia é mais difícil, e o desmatamento, na verdade, já vem acabando com tudo. E, às vezes, entre as espécies biológicas, as abelhas, né? Então, o que acontece? Eu fiz a caixa, e aqui mostra uma abelha, eu estou postando aqui os vídeos, um vídeo que eu fiz, dia 28 de janeiro de 2018, foi a transferência que eu chamo a ação cirúrgica, a mandação da caquilha, na qual, essa abelha tinha ficado, desde o dia 28 de junho de 2014, uma caixa modular, caixa pequena, que quando eu tentei adicionar, o sobre não deu certo, é tanto que eu peguei uma tampa, e prendi, né? Para evitar a questão do barro, eu prendi com dobradiça, altravas e tudo, eu dava fora até um porta cadeado no meu direito. Fato esse, que o máximo que eu fiz do dia 28, quando eu adquirei a abelha, de junho de 2014 até o dia 28 de janeiro, quando eu transfiro, vocês veem que é pequenininha, vocês no vídeo morrem, foi apenas tirar o disco de creme uma vez, não nunca tirei mel, ela ficava pequena, sempre pequenininha, como que a gente vê na prática, no dia a dia, no mercado, etc. E aí, quando eu transfiri para a Caixa Santos, ela desenvolveu muito, como vocês veem, ela é uma abelha enorme, atualmente, eu já fiz várias abelhas com ela, olha, fazendo só, pegando liços de creme, já cheguei a pegar até três de uma vez, para fazer três colores ao mesmo tempo, isso é muito comum fazer, a abelha está forte, muito forte, olha, eu peguei, fiz a multiplicação um por um, tanto creme, quanto abelhas adultas, chamadas campeiras, tá? Então, o que eu quero dizer nesses nove anos? Primeiro, não sou dono de sabedoria, observo muito, faço muito esforço, eu acho que uma vez se perguntaram a Einstein, foi justamente a Einstein, você é muito inteligente, foi justamente a Alberto Einstein, você é muito inteligente, tudo que você se propõe a fazer, você consegue, não sei o que, e foram aquelas coisas, a gente, não sei se foi jornalista, foi amigo, não sei, o fato é que ele disse, olha, aqui é o seguinte, é 99% de transpiração e 1% de expiração, o que eu quis dizer com isso? Por que eu estou falando isso? É porque a gente tem que, para chegar a um determinado local, a gente tem que fazer muitos esforços, muitos esforços, de fato. Eu comecei, fui observando e eu tenho a capacidade de fazer, com mais ou menos aí, umas 14, 15 matrizes, fazer cerca de 100 abelhas durante o ano, 100 centímetros. Por que eu faço isso? Porque eu uso até, eu já expliquei em muitos vídeos, mas o fato é que vocês veem, aí eu vou deixar aqui uns vídeos também, mostrando, e mesmo eu estava pegando meio frio aqui, petrolina, essas abelhas estão se reproduzindo. A prova disso, a gente vê a liberação de muitas princesas, contra peluchão, e eu ainda faço o seguinte, para evitar que a abelha enxameie nas caixas, eu tenho maior controle, melhor abelha, as caixas não enfurem, só foi quando eu vou, no caso, arranchar. Eu tenho feito essa técnica, utilizado isso. Ou, se tiver a caixa furada, eu, a pensar que a pessoa, presente com a caixa, a caixa não é furada, eu tampo, só para pegar só no dia, no momento certo. Então, gente, esse é um vídeo, nove anos, da criação de abelhas, hoje faz nove anos, espero que vocês, que é sucesso com a criação de vocês. Aí, eu tenho chamado muito a atenção dos criadores, você não precisa ser um expert, você não precisa estar na universidade, se isso acontecer melhor ainda. Mas você tem que observar algumas escuras, alguns parâmetros, para você ter um bom resultado. E por que as minhas abelhas estão fortes? Vocês viram. Justamente porque as caixas são otimizadas. O que eu quero dizer com isso? Tem vedação, não há questão da entrada de parro, para você ficar ali rebocando a caixa o tempo todo, trabalhando de maneira desperdiçando energia, por mais nada nesse sentido. Ela está ali produzindo mel, produzindo o criação, está fazendo o trabalho dela, é o trabalho mais importante, tá? Então, é isso que vai se manter você. Vocês olham aí só para vocês verem o que mudou. E se vocês pegarem lá para o início, aí tem os prints que eu mostro, no vídeo, ao longo do vídeo vai ficar, como que eu alimentava uma tampinha de garrafa pet, nos primeiros dias, aí começou o ataque de abelha ápice, começou o ataque de arapuá, chegaram duas vezes, suspender. Aí foi quando eu comecei a pensar numa solução, tem que encontrar, encontrei. Vou fazer uma caixa que permitisse a metade de internamento. E eu tenho, vou fazer um vídeo logo, logo, mostrando, diferente desse, as abelhas, como é que estão minhas abelhas, em nove caixas feitas de caralhebeira, que é um dos tipos de IP, um IP amarelo, um dos tipos, sabe? São vários IPs, tem aqui no Brasil, planta com esse nome, mas eu vou mostrar isso para vocês, para vocês verem e observar bem, que isso é fundamental, você ficar com a abelha, ter esse cuidado e tudo, verificar isso, ficar no equipamento. A questão das caixas, isso eu já bati nessa tecla, digo, é estudo, a questão do barro, o padre Humberto Brown, ele tem uma frase lá, que eu já falei isso várias vezes, quando ele disse que abelha tem papel de alto, que lá está na natureza, produzir meu e fazer organização, organização, não é, ele tem nem revocador para carregar barro, ah, mais ou menos no contexto, é isso que ele quer dizer, ele quer dizer, não, que ele afirmou, olha, Humberto Brown tem umas afirmações bem interessantes, está no livro A Jandaíra, só você lê, baixa, disponível na internet, mas o que eu quero dizer, que eu fui ler, eu fui aprender, eu fui observar, fui perguntar, criadores e tudo, e o barro na coluna é muito interessante, eu tenho que dizer isso, eu acho que quando tem vedação acontece isso, pelo motivo muito simples, a abelha, se ela estiver em algum local, que tem acesso a um barro, esse barro tem, não é um barro poluído, contaminado, tudo bem, mas ela pode continuar a sua coluna, comprometer muita coisa, a fonte de, vamos pensar, busca dessa abelha, ou esse barro, ele está contaminado, e há o caso de até abelhas, para carregar excremento de animais grandes, de cachorro, de gado, isso é visível, se o pessoal fala, inclusive, de aves, umas galinhas, o pessoal diz, olha, abri minha coluna, e estava uma tristeza, foi um negócio feio, então fique atento para isso, porque isso é falta de vedação nas caixas, isso eu garanto, eu tenho medo de errar, porque, porra, teve já pesquisadores, que estão avisando isso, há mais de, um cara que fala, há mais de 60 anos, no caso do Padre Huberto, o Padre Huberto Mundo é um exemplo, teve o Gonzaga, no trabalho dele, que é citado em vários outros trabalhos, quando ele, em 1998, há de 3 anos, ele publica um documento, quando ele fala, que encontrou um MQA, dessas duas madassaias, a quantidade de 1,6 kg, por colônia, ano, de barro, é muita coisa, ele fala, está lá, documento, vocês podem acessar aí, buscar, olhar, ler, entender, não é difícil, é uma pegação fácil, mas o que eu estou chamando atenção, nesses 9 anos, eu não sou mais experiente, nunca disse, nunca afirmei, em lugar nenhum, para ninguém, que sou o dono da verdade, eu sou o dono da bola, eu não faço esse tipo de coisa, não é o que eu sei de ver, mas eu acho que, quando você vê os meus vídeos, que já tem mudado muito, 24, 5 anos, esse vídeo aí, é de 3 anos e meio, vamos imaginar, é, e vocês veem, a evolução que houve, que eu, simplesmente, cada dia, eu estou procurando melhorar, só isso, para vocês, fique atento, sucesso para vocês, que é criabeira, cuidado com muitas, invenções, com muitas coisas, que vocês devem para aí, muitas coisas, não levam a nada, fique atento, de prioridade, sempre, a beleza, que está no seu local, de ocorrência, se você quiser criar, de ocorrência, o problema é seu, o cara, você não vai entender, o sucesso, mas é uma escolha, particular, pessoal, cada um, escolhe o que quer, Olá pessoal, desculpa, eu estou interrompendo, o vídeo aí, do professor Gilvã, aí, para você, que não me conhece, meu nome é Wesley, Leandro Reis, do canal Wesley, Abelha e Natureza, Ó pessoal, é com o maior carinho, que eu quero te convidar, para conhecer o meu trabalho, professor Gilvã, ó a abelhinha aí, já está aí negra, escaura longa, lá, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,